Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal. Hoje nós faremos a restauração do firmware de fábrica do TP-Link 941ND. Então beleza pessoal, no último vídeo sobre o roteador TP-Link 941ND, eu mostrei como fazer a instalação do firmware OpenWRT, que é um firmware open source para roteadores, o qual algumas pessoas tiveram problemas com a atualização do firmware, outras simplesmente não gostaram da utilização do OpenWRT. Então o intuito deste vídeo é mostrar como fazer a restauração de fábrica, ou seja, inserir novamente o software da TP-Link no roteador. Então trazendo o processo de atualização do OpenWRT para o software original de fábrica da TP-Link. Esse procedimento, desde o primeiro vídeo, eu falei que era para ter cautela, algumas pessoas simplesmente atualizaram sem ao menos ver o vídeo, ou ler na descrição as informações necessárias para fazer o procedimento. Muitas dúvidas surgiram, algumas pessoas tiveram problemas com seus equipamentos, mas nesse vídeo eu vou mostrar como fazer ele voltar a funcionar. Algumas pessoas confundiram o procedimento, achando que eu não tinha falado que era para o V5, que é a versão do qual eu utilizo, então hoje eu vou mostrar novamente o processo de atualização do OpenWRT e irei fazer então a atualização para o software da TP-Link original. Então esse procedimento, ele tem que ser sim executado com cautela, mas não é um procedimento que possa ocasionar a perda do equipamento. Ele pode sim parar de responder, mas não é o motivo pelo qual você vai utilizar ele como um peso de papel, como algumas pessoas comentaram que o equipamento acabou apresentando problemas e ele não funcionou mais. Então com bastante calma, leitura, é possível sim fazer o processo de reatualização, trazer o firmware original ou até mesmo refazer o procedimento com o OpenWRT. Então eu estou colocando essa introdução um pouco maior justamente porque as pessoas veem os pequenos segundos iniciais do vídeo e acabam não se atentando aos detalhes. Então quando for ver um vídeo do canal Projeto Root, veja ele inteiramente ou vá na descrição e veja na minutagem. Quando tem ali a minutagem, vai cair em tópicos específicos. Se você já tem algum conhecimento básico, vá na minutagem e caia diretamente ali nos pontos onde tenha mais dúvida. E caso ainda fique com dúvida, entre em contato que nós acabamos sempre prestando apoio a quem nos contata por e-mail ou através de alguma rede social. Sempre na Wiki, o Projeto Root tem as informações de contato, também tem as informações sobre os vídeos. Então quem não conhece a Wiki é wiki.projetoroot.com.br e ali na Wiki é tudo documentado. Esse procedimento é bem simples. Ele é mais simples fazer o processo de reatualização, de trazer ele para o software original, do que o processo de atualização com o firmware da TP-Link e passar ele para o OpenWRT. Então o vídeo hoje eu vou mostrar esse processo rapidamente, a atualização do software TP-Link para o OpenWRT e também eu vou exibir o procedimento de trazer o software da TP-Link de volta para o roteador. Primeira coisa, para comprovar que eu realmente estou utilizando o TP-Link WR941, eu vou colocar ele bem próximo a vocês. Eu espero que ele pegue um pouco de foco, vamos ver se ele vai focar. Então está aqui, é o 941 e aqui então eu tenho embaixo o indicativo da versão. Deixa ele focar aí. Então está aí o equipamento. Então TLWR941ND de versão 5.1, que é o equivalente ao 5. Então sim, eu estou fazendo num equipamento que eu utilizo, tá? Então depois não venham dizer que não é o equipamento que é colocado na descrição. Sim, esse aqui é o equipamento que eu utilizo, é o equipamento que eu faço os vídeos para o projeto RUT, é o equipamento que eu utilizo na minha residência, tá ok? Então, primeira coisa, o equipamento, um cabo de rede ligado diretamente na porta de rede, não dá para fazer esse procedimento via Wi-Fi, via wireless. É possível fazer? Sim, é possível fazer via Wi-Fi, não é recomendado. E o motivo pelo qual não é recomendado é que no procedimento ele vai enviar primeiramente o firmware, a ROM, o arquivo .binário lá, .bin, só que quando ele envia ele faz a restauração. Então nesse momento ele pode simplesmente perder o ponto de acesso com o equipamento que está mandando o firmware e aí então corromper o arquivo. E aí ele não faz então a atualização corretamente. O ideal é sempre colocar um cabo de rede em qualquer uma das portas LANs, tá? Para fazer esse procedimento. Ok pessoal? Então, primeira coisa, vamos ligar ele então por cabo. Então eu estou demonstrando que esse cabo só está enrolado aqui, porque ele é um pouco grande. E ele está ligado diretamente na porta do meu equipamento, tá? Prestem atenção nisso daí. Próximo cabo que eu vou utilizar é um cabo de energia. É um cabo de energia do próprio equipamento. Então o equipamento vem com um conector que você vai conectar aqui e ligar na fonte elétrica, tá? Esse aqui já está ligado na minha fonte estabilizada. Há pessoas que fazem o procedimento com ele ligado no no-break para evitar pane ou surto elétrico. Não há também essa necessidade. Claro que sim, seria o mais prudente, tá? Colocar ele ligado numa fonte então com um no-break para evitar um pico de energia e o procedimento ser interrompido. Como é um procedimento que não leva tanto tempo, tá? Diferentemente de outros equipamentos, eu não vejo necessário nesse momento. Mas se você tem muito pico de energia na sua rede, coloque ele ligado no no-break aí para facilitar o processo de atualização, tá? Feito isso eu vou ligar ele então na rede elétrica e agora eu posso então ligar o equipamento. Tá ok, pessoal? Então eu vou ligar ele aqui, deixa eu posicionar ele aqui, eu vou ligar ele, vocês vão ver que ele está funcionando, tá? E no momento que eu ligar ele, eu vou conectar ele na minha rede. Então eu preciso estar com a minha rede Wi-Fi desconectada. Então deixa eu abrir as minhas configurações aqui. Nesse momento não há necessidade de nenhuma configuração adicional, aquelas configurações padrões de rede, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu estou executando esse procedimento utilizando o Windows 10, tá? Poderia ser utilizado outro equipamento, não tem problema, outro sistema aliás. Mas eu estou utilizando o Windows 10. Então deixa eu trocar aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha placa de rede, o qual eu vou então verificar qual vai ser o endereço IP desse meu equipamento, da minha rede. Não tem nenhum IP, beleza. Então agora eu só preciso conectar aqui o cabinho de rede corretamente. Ele estava só por encaixar. E eu vou pegar um IP nesse equipamento. Então vamos lá, status. E no momento agora ele está pegando um IP. Está conectado então a 100 megabits. Eu vou ver o status então dessa conexão. O IP que ele pegou é 192.168.0.100. E o IP do gate então é 192.168.0.1. Então nesse momento eu vou abrir o meu navegador. Deixa eu minimizar aqui essa telinha. Deixa eu sair dessa telinha do vídeo. O qual se você tiver dúvida você pode vir aqui no vídeo e assistir. Dá o vídeo. Deixa eu sair aqui dele. Então você vai abrir então no navegador. 192.168.0.1. Ok. Agora que eu carreguei então a página do TP-Link. Eu vou digitar admin. Admin. Ok. Aqui eu estou então na página do roteador. Então como vocês podem ver aí o roteador é realmente a versão 5 do WR-941-ND. Do WR-941-ND. Então está aqui as especificações. Então sim é o equipamento que eu utilizo. Tá pessoal. Então estou frisando bem porque teve comentários aí no vídeo anterior. Das pessoas dizendo que não eram o WR-941-ND versão 5. Sim. É. Dá para ver aqui. Inclusive no vídeo anterior também foi exibido que era. Mas a pessoa acabou aí não assistindo essa parte do vídeo. E acabou tendo problemas. Bom. Vamos lá. Esse aqui é o firmware original. Então se vocês notarem aqui eu tenho a versão do software. Então é a versão 3.16. A versão do software. Este equipamento ele foi resetado. Então não tem nenhuma configuração minha no equipamento. Eu resetei para fazer justamente a configuração e mostrar passo a passo para vocês. Mas se vocês tiverem a configuração no TP-Link. E se vocês querem apenas testar o OpenWT. Façam um backup antes. Se por ventura vocês tiverem que retornar para o software da TP-Link. Vocês então podem restaurar as suas configurações. A configuração de Wi-Fi. A segurança. A sua rede. Enfim. Toda configuração de rede você pode restaurar depois. Bom. Visto o procedimento agora. No software TP-Link. Para fazer o procedimento. Eu vou realizar de forma bem rápida. Porque eu já expliquei detalhadamente o procedimento no vídeo anterior. E quem quiser fazer esse procedimento. Veja o vídeo anterior. O propósito aqui é fazer a restauração do firmware original. Então aqui eu estou pegando o roteador zerado. Para mostrar para vocês que eu fiz a atualização neste mesmo equipamento. E depois eu vou fazer a restauração. Se você tiver dúvidas sobre como fazer o procedimento. Veja o vídeo da instalação do OpenWRT no TP-Link 941ND versão 5. Que está aí na mesma playlist. Ou está nos vídeos aí recomendados no canal Projeto Root. Eu vou fazer o procedimento. Então eu vou fazer a atualização do firmware. Eu já tenho o firmware na minha área de trabalho. Então eu vou fazer agora o procedimento de atualização. Então o procedimento é o mesmo que eu fiz no vídeo anterior. Eu só vou dar o upgrade. Ok. E agora ele vai executar então o procedimento de atualização. Isso é aquele procedimento que leva alguns segundos. Natural. Que ele reinicie o equipamento. Isso aí tudo já foi explicado no vídeo anterior. Então nesse momento vocês vão notar que o equipamento... Deixa eu trocar a minha tela aqui enquanto ele faz isso. Notar que o equipamento vai começar a acender algumas luzes aqui. Vai piscar. Olha, ele está reiniciando o equipamento. Eu só vou trocar novamente a minha tela aqui. Não existe nenhuma mágica sendo feita. O equipamento vai reiniciar agora. E ele já vai voltar com o software da OpenWRT. Então eu estou mostrando passo a passo. Desde que vocês assistam o vídeo inteiro. Vocês vão entender o procedimento. Então se vocês não pularem. Vocês vão entender o que está sendo feito aqui no equipamento. Se pular, lamento. Mas você vai ficar com dúvida. E depois eu vou ter que ir no comentário tirar a sua dúvida. De qualquer maneira. Pode tirar a dúvida no comentário. Mas assista o vídeo. Então nesse momento ele já fez o procedimento de atualização. O equipamento já está com o OpenWRT. O que é normal, natural acontecer. Esse procedimento aqui. Ele trocou. Porque a faixa de endereçamento IP do OpenWRT. Não é 1926801. E sim 192681.1. Isso é natural acontecer. Então se você digitar. Ele já voltou com o software. Então eu não precisei desligar, religar nem nada. Então automaticamente ele já retorna agora com o software da OpenWRT. E eu posso então logar sem senha. Não existe uma senha inicial. Então eu só apertei ali para login. Inclusive ele já informa que o ideal seria alterar essa senha que não existe. Então colocando uma senha de acesso ao equipamento. E agora eu posso utilizar então o firme OpenWRT. Ah, mas então eu não quero utilizar. Não gostei. Achei ruim. Infelizmente. Desculpa dizer, mas é um ótimo software. Bem melhor que o seu da TP-Link. Com certeza. Mas vamos supor que tu não gostou. Não queres utilizar o OpenWRT por algum motivo. Talvez até por compliance no equipamento com a empresa. Se tu está tentando utilizar dentro da empresa. Enfim. Não venha ao caso pelo motivo pelo qual tu quer retornar o software da TP-Link. Querendo retornar o software da TP-Link tem duas opções. A primeira é utilizando a interface do OpenWRT. O que não é recomendável. Quando tu troca o software do teu roteador. É o mesmo que formatar o computador. Por exemplo, quando tu tem o teu computador com Windows. Tu tem que formatar ele para colocar outro sistema operacional. Tu podes até formatar para colocar o mesmo sistema operacional. Tu pode utilizar a opção de restauração. Tu pode utilizar de N maneiras. E no roteador ele também tem um sistema. Esse firmware que nós colocamos nele é um sistema operacional. Então quando nós colocamos aqui o firmware da OpenWRT. Nós estamos instalando um sistema operacional. Então nós estamos trocando o sistema operacional do roteador. Então o método que o pessoal faz. Seria o reverso do método que foi feito para trazer para o OpenWRT. Ou seja, o pessoal vai lá nas opções. Tem a opção de firmware. E aí o pessoal vai lá e faz a atualização para o software da TP-Link por aqui por esse menu. Se fizer por esse procedimento vai dar bug. Porque são sistemas diferentes. São distribuições diferentes que nós estamos falando. Então quando tu faz o procedimento de troca de firmware pelo OpenWRT. O aconselhável para retornar para o software da TP-Link. É fazer o uso de um software de TFTP. Para fazer o upload do arquivo binário. Para o arquivo original. Para o firmware original da TP-Link. E eu vou mostrar nesse vídeo então o procedimento. Já que nós estamos aqui com o OpenWRT. Já está instalado. Já está funcionando. Agora eu quero retornar para o da TP-Link. Bom, primeira coisa. Eu preciso que a minha máquina fique com um endereço IP específico para funcionar. Primeira coisa. Vamos por partes. Eu preciso primeiramente baixar o software da TP-Link. Então eu vou colocar aqui no site da TP-Link mesmo. Sei lá. WR941ND. E vou fazer uma pesquisa. É claro. Eu estou sem internet no momento. Se eu conectar na minha rede aqui. Eu tenho uma outra rede. Para poder conectar na internet. Então eu conectei. Agora eu só vou atualizar aqui o site para mostrar para vocês. Eu posso estar desconectado da rede do meu roteador. É que eu tenho uma rede secundária. Então vocês vão ter que fazer isso aí em outro equipamento. Que esteja conectado em uma rede que tenha internet. Que esteja funcionando. Ou até mesmo antes do procedimento ser executado. Então antes de vocês retornarem para o software da TP-Link. Vocês têm que baixar o firmware original. Vocês podem até criar. Se vocês quiserem ir antes de atualizar para o da OpenWRT. Criar uma pastinha na área de trabalho. Com o firmware da OpenWRT. E também o software original da TP-Link. Melhor. Já agilizem. Mas vamos supor que vocês descobriram meses depois que não queriam mais utilizar o OpenWRT. Semanas, dias, enfim. E agora querem retornar para o software original. Bom. Então vocês vão ter que fazer uma pesquisa. E achar o equipamento de vocês. Como eu tenho um WRT-941-ND. Eu vou utilizar esse software. Então eu vou procurar aqui pelo WR-941. Procurar por esse modelo. Caso o site não busque. Não consiga achar. Eu posso simplesmente fazer uma pesquisa no próprio Google. Aqui. Ele já vai buscar para mim diretamente. TP-Link 941-ND. E ele já vai trazer aqui o site. No site da TP-Link. Tá. Algumas vezes o site da TP-Link Brasil não traz. Outras vezes traz. Tá. Então por padrão. Eu aconselho a fazer uma busca. Esse aqui é o modelo. Primeira coisa que você tem que vir aqui em suporte. E depois vocês vão procurar aqui a versão. Ele já vem selecionado a última versão desse equipamento. No nosso caso é a versão 5. Então nós vamos selecionar aqui. Versão 5. Ao fazer essa seleção da versão 5. Nota então que agora eu tenho disponível os firmers. Para fazer o procedimento. Então lembrando. Tem aqui o firmware de 2015. Onde eu posso fazer então o download desse arquivo. Vou fazer o download. E vou salvar ele no meu computador. Pronto. Salvei o arquivo no meu computador. Agora sim eu vou fazer o procedimento. Tá. Para fazer o procedimento. Como eu estou utilizando aqui o Windows. Eu tenho que utilizar um software. Para fazer a minha conexão via TFTP. Eu recomendo este daqui. Que é um software bem simplesinho. Para fazer a conexão via TFTP. Então ele vai transformar o computador num servidor de TFTP. Para que o roteador como cliente de TFTP. Faça então a requisição do firmware da TP-Link. Tá. Bom. Feito isto. Eu já tenho então o software. Eu vou fazer o download. Está aqui o download. Vocês vão instalar no computador de vocês. A instalação é Nexo. 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 Não tem mistério nenhum na instalação. Basta apenas instalar o software. Tá. Feito este procedimento aí. Eu agora tenho no meu equipamento. O software necessário. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Está aqui então o software. Quando o software é aberto. Tá. Ele exibe aqui a pasta do software. Tá. Então ele tem ali o diretório local. Onde ele está sendo executado. Ele tem aqui um endereço de interface. Ou interface. Como queiram chamar. Onde ele está apontando para 127.0.0.1. Esse aqui é o pulo do gato. Aqui eu tenho que colocar um endereço IP específico no meu computador. Para fazer esse procedimento. Tá. Então vamos lá. Eu vou desconectar da minha rede Wi-Fi. Aqui que é a rede que eu tenho internet. Vou deixar apenas a cabeada. Para que eu possa fazer novamente a atualização. Não está exibindo aí para vocês. Mas ela está aqui. Eu estou com a internet cabeada. Conectada. Nesse momento. Eu vou fazer então o procedimento. De alteração do IP. Então eu vou vir aqui. Na minha placa de rede. Está exibindo aí para vocês. Na minha placa de rede. Então eu vou solicitar aqui. Para uma alteração de um endereço IP. E ao invés de eu utilizar o endereço IP. Padrão. Ou por DHCP. Ou endereço padrão 92681. Alguma coisa. Eu vou utilizar o endereço. Que é utilizado para. Que eles chamam de recover. Então é um IP que é determinado para este fim. Então o IP é 192.168.0.66. Este é o endereço IP do meu computador. Então eu preciso alterar esse endereço IP. Não preciso colocar a gate. E só preciso alterar a máscara 2552552550. Que é um barra 24. E vou clicar em ok. Ao clicar em ok. Em ok novamente. Para ele confirmar esse endereço IP. Agora se vocês notarem. Eu não vou ter mais acesso ao equipamento. Se eu for no navegador. E tentar abrir novamente aqui o meu roteador. Ele não vai mais me dar acesso. Porque eu não estou naquela faixa de IP. Eu estou na faixa de IP 0. E na faixa de IP 0. O equipamento também não funciona. Mas se vocês notarem no software. Que eu mostrei para vocês. Eu vou ter agora ali. As minhas interfaces. E eu vou ter a interface. Então 192.168.0.66. Então lembrando. Tem que ser este IP. Tá gente. Senão não vai funcionar. Ah mas no meu funcionou. Eu botei IP diferente. Pode ser que funcione. Por alguma determinação. Do teu fabricante. Ou do teu modelo. Mas em tese. Esse IP é específico. Nessa situação. Para fazer esse procedimento. Então. Já ressalvo. Que pode ser. Que com outro endereçamento IP. Funcione. Eu tentei. E não funcionou. Somente com esse IP aqui que funciona. Tá. Nesse momento. Então eu vou clicar em browser. E vou selecionar um arquivo. Que vai estar na minha área de trabalho. Que é o arquivo que eu fiz o download. Lá da. Do site. Da TP-Link. Tá. Então eu tenho aqui. A pastinha que eu extraí. Tá. Eu baixei aquele arquivo. E eu extraí. Mas tem aqui um detalhe. Aquele arquivo só vai funcionar. Vou mostrar aqui para vocês. Tá. Então. Esse arquivo só vai funcionar. Se vocês notarem aqui. Tem dois arquivos aqui na minha tela. Tá. Eu tenho um arquivo. Onde tem um nome bem extenso. Que é o nome. Que vem do site da TP-Link. Quando tu baixa o arquivo. O firmware. Então ele vem com esse nome bem extenso. E tem um outro arquivo aqui. Que o nome é reduzido. Então. Por que que tem que estar com esse nome aqui gente. Tá. Tem esse arquivo aqui. É o mesmo arquivo. Se vocês compararem. Os tamanhos. São iguais. Tá. Os tamanhos são iguais. As datas são iguais. Mas. O arquivo. Ele tem que começar com. WR941NDV5. Aí. Underline. TP. Underline. Recovery. BIM. Por que que tem que estar. Nesse. Com esse nome. Porque o software. Só vai ser possível. Ser feito o upload. Se tiver com esse nome. Tá. Eu vou fazer um teste. Para mostrar para vocês. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou abrir essa pasta. Eu vou clicar em OK. Tá. Quando eu clicar em OK. Ele vai. Ficar aguardando uma conexão. Só que. Se vocês notarem. Ele não começou a fazer nada. Ele não fez nada aqui. Tá. Eu vou selecionar novamente a interface. E vou. Ah. Aguardar. Não está fazendo nada. Tá. Só vai fazer alguma coisa. Quando acontecer. Um detalhe. Atrás do equipamento. Vou tentar trocar aqui a minha tela. Só para mostrar para vocês. Atrás aqui do equipamento. Deixa eu tentar levar ele aí para vocês. Tem um botão de reset aqui. Tá. Esse botão aqui. Que fica ao lado do. Ligar. Só não posso aproximar mais. Se não vou desligar ele. Tá. Esse botão de reset aqui. Ou WPS. Também que é utilizado para WPS. Eu vou segurar ele. Por alguns segundos. Com o equipamento ligado. Eu estou com ele ligado. Não preciso reiniciar. Resetar. Nem nada. Eu só vou pressionar ele. E ficar segurando. Alguns segundos. Tá. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vou posicionar novamente aqui. O roteador. Tá. Verificar se o cabo está bem conectado. Ok. Vou voltar aqui a tela. Para cá. Notem que aqui eu tenho o IP. 192.18.066. E agora eu vou fazer esse procedimento. Eu vou segurar. Até quando segurar. Bom. Vocês vão ver na tela. Até quando segurar. Eu vou segurar uma vez. Vou apertar aqui. Ó. Não estou apertando mais nada. Estou segurando o botão WPS. Ou reset. E vocês vão ver na tela. De vocês. Que vai acontecer alguma coisa diferente. Ó. Enquanto eu estou segurando aqui. Ele está. Fazendo algum procedimento. Não foi exibido ainda. Tá. Em algum momento. Ele vai então executar. Notem que o. 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 LED do SIS. Ele começa. A piscar. Né. Então ele fica piscando. Não aconteceu nada. O que que eu faço. Né. Eu segurei alguns segundos. Não aconteceu nada. O que eu faço. Solta. Ao soltar. Aquele. Aquele botão. Ele vai então resetar. Ele se resetou. Isso significa que não funcionou. Tá. Não funcionou o que deveria. Quando funciona. Ele mostra na tela aqui. O resultado. O que nós podemos acompanhar pelos logs. Não aconteceu nada. Não teve log nenhum. Por que que não aconteceu nada. Bom. Primeira coisa. O arquivo que eu mandei carregar. Tá errado. Tá. Ele tentou carregar. Um dos arquivos. Ele provavelmente tentou carregar o primeiro. Não conseguiu. Então o que que eu vou fazer. Eu vou excluir. Tá. O procedimento não é complicado. Eu tô fazendo dessa maneira. Pra evitar dúvidas. Tem um arquivo. Que vocês vão baixar. Do site da TP-Link. Que é o firmware atualizado. E vocês vão renomear esse arquivo. Só isso. Tá. Não tem dois arquivos. O arquivo. O zip de vocês. Não vai vir com dois arquivos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu tenho certeza. Que vai ter alguém no comentário. Mas o meu arquivo veio um só. Sim. E vai vir um só. Olha aqui. Tá aqui. Quando vocês baixarem o arquivo zipado. Lá do site da TP-Link. Vai vir um PDF. Explicando a utilização. E vai vir um arquivo binário. Pois bem. Tá. Vou fechar aqui. Eu peguei aquele arquivo binário. Fiz uma cópia dele. Fiz uma cópia aqui. Copie aqui. Nessa cópia. Eu troquei o nome dele. Eu fui lá. Apertei a tecla pra renomear. Renomear. E botei esse nome aqui de baixo. Tá. Agora pra concluir. Eu vou apagar esses dois arquivos. Eu não preciso mais deles. Eu já tenho um arquivo renomeado aqui. Então não existe dois arquivos em lugar nenhum. Tá. É um arquivo só renomeado. Prestem bem atenção nisso aí. Perfeito. Agora. Eu vou lá. Novamente vou selecionar a minha interface. O 9208066. Vou selecionar ela. Vou clicar em Browser. E vou selecionar a mesma pasta. E... Ok. Ao fazer isso, novamente eu vou clicar aqui no botão. Vou apertar o botão do WPS. E vamos ver se agora vai ter uma diferença. Então eu vou segurar até que ele então exiba uma mensagem na tela. Vamos aguardar. Vamos segurar alguns segundos. Vamos segurar alguns segundos. Pode demorar alguns segundos. Mas na tela deve exibir a diferença. Estou aguardando ainda. Então passaram-se alguns segundos já. Não aconteceu nada. Pode ser que não aconteça nas primeiras vezes. Não tem problema. Caso não aconteça. Não aconteceu nada. Eu solto. Espero ele desligar tudo. Ligou tudo. Desligou. E agora seguro de novo. Quando eu segurar de novo. Olha lá. Notem que agora ele vai começar então o processo de atualização. Então ele está fazendo o procedimento ali de atualização. Feito isso não precisa mexer mais no equipamento. Deixa ele trabalhar agora porque ele está fazendo o procedimento de atualização. Então nesse momento ele exibe na tela que foi feita uma cópia. E faz a atualização do sistema. Então vamos aguardar agora. Porque ele vai ligar esses LEDs aqui de baixo. Eu não posso mexer com ele aqui para evitar de desligar o equipamento. Mas ele está fazendo esse procedimento. Vocês podem acompanhar aí que ele está fazendo o procedimento agora de reset. Na verdade ele está instalando o software no roteador. Ele está resetando. Já está fazendo então o procedimento. Notem que até a URL 926801 ela dá como conexão expirada. Porque na verdade ele está tentando conectar lá no equipamento. Mas ele não sabe ainda o endereçamento IP dele. Após ele fazer esse procedimento. Que leva alguns segundos. Vocês vão ser redirecionados para a página da TP-Link. Padrão, aquela padrão. Se caso isso não acontecer. É só vocês clicarem aqui em tentar de novo. Olha lá. Já está aqui o software então da TP-Link. Eu vou entrar com o usuário admin. A senha admin. E está aqui então novamente o software da TP-Link. Sem problema algum. Então o procedimento que eu vou fazer agora é um pouco mais invasivo. Digamos assim. Vamos supor que eu tenha feito a atualização do firmware da TP-Link. Vamos lá. O firmware da TP-Link para o OpenWRT. Então eu vou fazer o procedimento aqui de atualização. Update. Vou dar aqui um para selecionar. Vou selecionar então o OpenWRT. Vou fazer a atualização novamente. Então para vocês verem como eu estou fazendo. Eu estou indo e voltando de um software para outro sem problema algum. Ele já está restartando o equipamento. Já está fazendo então a atualização para o software da OpenWRT. E como ele trabalha com outro endereçamento IP. Eu também tenho que remover aquele IP que eu coloquei manual no meu computador. Então enquanto ele faz isso. Eu vou selecionar para ele colocar então o IP por DHCP. IP versão 4. Atribuir o endereço automaticamente. Automaticamente tudo aqui. Ok. Pode minimizar. Agora então eu posso alterar lá o endereço para 1.1. E eu estou de volta no software da OpenWRT. Mas vamos supor que eu tenha feito a SanDice de não ter lido o procedimento. Por que eu falo SanDice? Porque na própria página da OpenWRT tem as informações de como restaurar com o firmware original. Então tem as informações ali. Basta ler. Mas vamos supor que tu é um teimoso. E tu não leu. E tu fez errado. Eu vou te ajudar agora nesse momento. Eu tenho aqui a página do meu OpenWRT. E eu tenho a opção também de fazer a atualização de firmware. Então por aqui. Eu vou então escolher o firmware. A imagem. A minha imagem. E vou fazer o upload. Então eu tenho aqui o meu. Vamos fazer até assim. Eu vou extrair o arquivo de novo. Porque eu apaguei. Supor eu baixei lá o meu arquivo. Então eu vou escolher ele lá. E eu tenho ele lá. Aqui está o original. Acabei de extrair novamente aqui. E aqui eu tenho aquele renomeado. Como eu expliquei. Ambos são iguais. Vamos supor que eu não tenha aqui o renomeado. Porque eu não sei dessa dica que o Diego Costa. Do projeto root acabou de mostrar. Só sei que eu tenho aqui o firmware original. Que eu quero voltar. Se eu selecionar ele. E mandar fazer o upload. Como o software da OpenWRT. Ele vai aceitar o processo. Só que como eu comentei agora há pouco. Que são sistemas diferentes. Então são informações e instruções. De sistemas operacionais diferentes. Vai acontecer um bug. Um problema. E é aqui que o pessoal acha que bricou o equipamento. Então para quem não sabe o que é bricou. É transformar ele num peso de papel. Ou seja. Estragou o equipamento. Não é bem assim. Existem formas de resolver esse problema. E eu vou mostrar agora. Eu vou lá. Vou dar um flash. Quando eu dou um flash. O equipamento começa a trabalhar de maneira bem indevida. Ele simplesmente não responde. Ele para de funcionar. Primeiramente ele vai dar um erro aqui. De não foi suportado. O arquivo não foi suportado. Mas é possível ainda assim fazer essa atualização. Se tu obrigar o software a fazer essa atualização. Tu podes vir aqui. Deixa eu fazer aqui o procedimento. Para vocês entenderem o que pode acontecer. O cara vai pegar esse arquivo. Vai renomear ele. E vai jogar ele em cima deste daqui. Ah, eu quero fazer o hackzinho ali. Eu já vi gente fazendo isso. Se eu vou alterar o nome dele. Beleza. Agora vamos selecionar o arquivo de novo. Então vamos lá. Vamos para o browser. E agora eu tenho aqui o nome do arquivo. OpenWrt. Vamos acabar com essa atualização. Deu uma mensagem bizarra aqui. Eu vou desligar o equipamento. E ligar novamente. Vamos ligar. Desligar. E ligar novamente. Aparentemente ele está. Voltando a funcionar. Vamos ver se ele vai carregar o firmware novamente. Acredito até que sim. Porque ele não fez o upload. Ele não fez o processo. Então ele vai provavelmente abrir aqui. Então o firmware. Então abriu aqui. Está ok. Beleza. Está. Está ok. Bom. Agora eu vou novamente lá. Eu quero. Eu realmente quero fazer esse upload. Não deu com este nome. Vamos fazer o seguinte. Vamos renomear ele. Update. Vamos tentar com o nome de update. Vamos selecionar um browser. E dar um update. Desmarca essa opção de keep. E dar um flash. Dá um flash. E ele vai tentar novamente. Ó. Então. O que está acontecendo aqui. Nessa versão. Do OpenWrt. Que é 18.6. Não é possível fazer. A restauração do firmware. Da TP-Link direto. O que estava acontecendo. Nas versões anteriores. É que a alteração do nome. Do arquivo. O OpenWrt. Deixava fazer. A atualização. Para o software. Da TP-Link direto. O que. O que ocasionava. Então. Em parada crítica. No equipamento. Tá. Então. Qual era o problema. Do equipamento. O equipamento. Fazia o processo. De upload. Do. Do firmware. Só que ele. Quando ia extrair. Descompactar. Ele dava. Ele simplesmente. Travava o equipamento. Porque não era. Compatível. O sistema operacional. Que estava sendo feito. O upload. Então. Eu tinha o software. Da OpenWrt. Instalado. E eu jogava. A imagem. Da TP-Link. Por cima. Do OpenWrt. Quando ele. Extraiu. O binário. Lá dentro. Do hardware. Ele corrompia. Porque ele não era. Compatível. O sistema operacional. Que eu estava. Fazendo o upload. Então. Ele. Simplesmente. Travava o equipamento. E não funcionava mais. Ele ficava. Apenas a luz de power. E se espiscando. Então. Se aconteceu isso. Com vocês. Não se preocupe. O equipamento de vocês. Vai voltar a funcionar. Como? Fazendo o mesmo procedimento. Que eu acabei de mostrar. Vocês vão. Abrir o software. Esse aqui. Que eu mostrei para vocês. O TFTP. Vão fazer o mesmo procedimento. Vão. Ligar o equipamento. Segurando. A tecla. Do reset. Quando ele parar. De piscar. Vocês vão largar. A tecla de reset. Aqui. O botão de reset. E ele vai fazer o mesmo procedimento. Tá. Então. O que que eu fiz? Eu fiz isso. Numa versão anterior. Quando eu fiz. A atualização. Para o OpenWRT. Na versão anterior. Quando eu fiz o vídeo. Eu já tinha feito. Esse teste. Só que. Houveram algumas atualizações. E como o pessoal teve dúvida. Eu resolvi então gravar esse vídeo. Para mostrar. Para vocês que tiveram um problema. Com o equipamento. Ou da TP-Link. Ou de outro fornecedor. De outro fabricante. E teve esse problema. Tente resolver dessa maneira. Pressione a tecla reset. Com ele desligado. Depois. Fique segurando. Ligue o equipamento. E vai ver que. Só apenas a luz. Power e SIS. Vão estar piscando. No momento que ela parar de piscar. Com a tecla segurada. Vocês vão largar ela. No momento que largar ela. O software. Então o TFTP. Vai fazer o upload. Tá. Então. A premissa. Para que isso tudo funcione. É estar ligado por cabo. E o IP do computador de vocês. Esteja com o IP. 192-168-066. Se tiver com outro IP. Bem provável que não funcione. Se tiver com esse IP. A probabilidade é muito alta. De funcionar. Se caso você fez esse procedimento. E não resolveu o problema. Existem outras técnicas. Ainda que podem. Trazer o seu equipamento. A vida novamente. Aí uma técnica. Um pouco mais invasiva. Que remete a abrir o equipamento. E fazer. A técnica de JTAG. Ou JTAG. Que é. A inserção de cabos ligados. Internamente. Soldados. Muitas vezes. No teu roteador. Em alguns pontos específicos. No equipamento. Ligado então. A um computador. Numa porta serial. Ou algum adaptador USB. Para fazer então. A atualização do firmware. Tá pessoal. Então. Desse procedimento. Que eu mostrei agora para vocês. Eu fui e voltei do software. Da OpenWRT. Eu fui do software da TP-Link. Para o OpenWRT. E também eu trouxe de volta. Do OpenWRT. Para o software da TP-Link. Eu espero que com esse vídeo. Eu consiga então. Tirar as dúvidas de vocês. Relacionado ao OpenWRT. E dizer para vocês. Que evitem usar software. Desatualizados. No caso da TP-Link. A última atualização deles. É de 2015. Não compensa utilizar. Esse software. Dentro do equipamento. A não ser que seja. Por algum motivo de compliance. Ou alguma característica. Muito forte. No equipamento da TP-Link. No software da TP-Link. Que você realmente precise. Mas se você não se adaptou. Ali com uma interface mais clean. Que tenha mais opções. Tente utilizar ela. Até mesmo. Porque você não usa. O roteador. Todo santo dia. Toda hora. Para abrir ele. Verificar algumas coisas. Fazer regras e tudo. Tu faz uma vez só. E a utilização do equipamento. É mais ou menos isso aí. Que tu vai fazer. O uso dele. No teu dia a dia. É claro que eventualmente. Tu vai precisar criar uma regra. Uma regra de fire. Uma regra de DNS. Enfim. DHCP. Outras redes. Mas. Eu aconselho sim. Utilizar o OpenWRT. Por questões de segurança. Por questões. De vulnerabilidades. Que são corrigidas. No sistema operacional. Então. Quando tu tem o software. Que é muito desatualizado. Essas correções. Não são aplicadas. E isso pode te trazer. Diversos problemas. Ok pessoal. Então. Eu espero que dessa maneira. O pessoal consiga. Então. Tirar todas as suas dúvidas. Em relação ao software. Da OpenWRT. E também. O procedimento. Que foi executado. No WR941ND. No WR941ND. Da TP-Link. Tá. Versão 5 sim. Tá. Como eu mostrei pra vocês. Tá ok então pessoal. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo. Que há bastante tempo. Logo em seguida. Quando eu. Fiz o vídeo do OpenWRT. Eu já pensei em fazer. Esse vídeo. Só que. Demorou um pouco mais. Pra que eu. Pudesse então. Produzir esse conteúdo. Mas eu espero aí. Que vocês tenham então. Gostado do vídeo. E. Aproveitem ele. Pra ter mais. Embasamento aí. Pra vocês poderem atualizar. Ou. Retrocederem o software aí. Do equipamento de vocês. Tá ok pessoal. Então. Um forte abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri